O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez nesta terça-feira uma palestra para profissionais da área na Universidade de Lisboa, em Portugal. O ministro falou sobre os esforços conjuntos dos dois países no combate à Covid-19 e anunciou que o Brasil vai receber de Portugal 400 mil doses de vacinas da AstraZeneca. O ministro destacou ainda que a campanha de vacinação brasileira liderada pelo Sistema Único de Saúde permitiu a redução de casos e óbitos. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos. Isso não é uma ação desse ministro, é uma ação do Sistema Único de Saúde e que tem como principal política a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, vejam que os senhores, em relação à alocação de recursos, o governo federal tem um ministério que tem um orçamento da ordem de R$ 135 bilhões por ano. Ele teve o seu financiamento ampliado de mais de R$ 50 bilhões.